Na primeira quinzena de março de 2022, o Hospital Annegret Naitsk de Pouso Redondo estará fazendo um novo multirão de cataratas, pterígio e young laser. De acordo com o presidente do hospital, Carlos Zanella, os pacientes serão atendidos com aparelho cirúrgico de última geração, sendo um dos mais modernos do mundo. Os procedimentos serão realizados por uma equipe experiente e qualificada e serão gratuitos via SUS. Atualmente, quem pode participar do multirão são pessoas dos municípios que transferiram a programação pactuada e integrada, processo instituído do âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, para o Hospital Comunitário de Pouso Redondo. Brenda para a Rede Web TV, a sua TV online. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto